Solta a bola lá do esquerdo na velocidade do Vinícius, levou na linha de fundo, tenta o drible pra cima do marcador, cruzamento na boca do gol, é o Cavalho! Gol! Do Criciúma! Léo Cavalho é o nome dele! O cruzamento em perfeitas condições do Vinícius pelo lado esquerdo, antes ele dá um corte no zagueiro, manda por cima, Léo Cavalho sobe de cabeça, manda no chão como manda o figurino, pra estufar a rede aqui do Majestoso, não deu pra você Rafael Santos, na marca de 30 minutos jogados desta etapa complementar! Léo Cavalho, de cabeça, um belíssimo gol aqui no Majestoso, partiu pra Cobranceri, que levantou no primeiro poste, teve de zinho, vai embora pela linha de fundo, passa por todo mundo, vai entrando! Gol! Empata o Vila Nova! Uma bobeira dentro da área, ela veio no primeiro poste, teve a casquinha, foi pro segundo, voltou pro meio da área, e aí ela morreu no fundo da rede! Último toque dele, Juninho, na marca de 34 minutos jogados deste segundo tempo, empata o jogo, agora Criciúma 1, Vila Nova também 1, hein? É, bobeira né, que coisa, resposta rápida do Vila Nova, cobrança de escanteio lá no lado direito do baixinho, Eric, dessa vez não foi do Alain Mineiro, e aí, bobeira, bateram cabeça ali, jogadores da defesa do Criciúma, e a bola sobrou para o Juninho, como você bem observou!